Torcedor do CRB vencer pra deixar a lanterna em outras mãos. Olha a garotada aí, ó. Sorrisão bonita. Aquele dente definitivo já grandão, né? O que que é isso, rapaz? Olha aí a marra dos garotos, rapaz. Já desperta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É o melhor do futebol na tela do Premier. A expectativa de um bom público. O hino mais bonito do mundo. O hino do nosso hino, o hino do Brasil. Vamos saber como jogam as equipes. Como vai jogar o Imortal, como vem o Grêmio, do técnico Roger Machado. A tela pra você, o Breno é o goleiro com a número 1. Linha de defesa, Rodrigo Ferreira, Jeromito, Pedro Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. No meio campo tem Vila Sante com a número 27. Lucas Silva e o Bitelo com a 39, Lucas Silva 16. E no comando de ataque com novidade. Biel 17. Diego Sousa. E a bola está rolando, Brasil. Importante você. Vai lá, Deus. Olha a bola na entrada da grande área. Diego Sousa arrumou. Vai bater pro gol. Abriu, Elias. E Mendonha dentro. Gol! Gol do Tricolor! Gol do Imortal, Elias. Autoriza o árbitro. Levantou o toque de cabeça. Joga pra fora o Breno. Bola atrás. Sué. Frente abriu. Na direita. H.U. Vem chute pro gol. Cruzamento. Passou. E Mendonha. Romão salvou. Voltou. Gabriel encarou. Entrou na área. Limpou. Fez o toque no Diego. Bateu. Colocado lá dentro. Gol do Tricolor. Gol do Tricolor. Gol do Tricolor. Apostou corrida. Linha de fundo. Cruzou. Castelinha. Diego Sousa. Perdeu. Essa área aí hoje tá zicada, hein? Vai pra dentro da marcação. Vem CRB. Bateu. Colocado. Passa. Pegando no Bitelo. Que lambança. Anselmo Ramon de longe. Estou na frente. Chamou. Diego Sousa arrumou. Chamou o Biel pra tabela. Dominou. Biel bateu. Salvou. Diego Sousa. Diego Sousa. Esse gol tá zicado. Esse gol tá zicado. Tá bugado. Não vai entrar gol aí. Iago. Chamou pra tabela. Fabinho. Grande jogada. Bateu pro gol. Damentou. Sobrou. Sobrou. Perde de novo. Bem. Então a expectativa é que ele... Olha que bola incrível. Pegou o Elias. Tirou o goleiro. Pintou mais um. Pintou mais um. Elias. Mas não. Para. 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 Não, não. Eu vou... Vambora. Não vai ter mais nada nesse jogo. Pô. O que é isso, cara? Esse gol aí tem alguma coisa aí. Tem alguma porta que ninguém vê. Bugado. Bugado, pô. O que é isso, cara? Nunca vi isso na minha vida. Dominou. Biel. Tá de frente. Elias. Ajeitou. Bateu pro gol lá dentro. E agora não desperdiçou. Tá bugado esse gol. Esse gol tá bugado. Aponta o centro do gramado. Game over.